Ô, gente, eu vou subir lá na lase de tomar um sol pra não perder meu bronze. Que bronze? Que tu nunca teve, brother? Ah, mas... Ah, que olha! Ô, Marraia, a ideia de se preocupar com o Maicon, eu quero saber, tu já achou um emprego novo, hein? Não achei, mas eu vou achar agora. Quero ver. Vou resolver isso agora. Então vai. Vai resolver isso. Vai resolver. Vai resolver. Olha aqui, quero conversar contigo, sua Naira. Senta aqui, sogrinha. Olha aqui, não é que eu não gosto de tu, não é isso? Tá entendendo? Agora, gostar também, não gosto. Entendi, Betão. Palavras pequenas, palavras bonitas... Marraia! Que linda! Não fala assim, não, Suelen. Tô carente, pô, sou casada, Brônia. Cara, eu não tô falando nada disso, não, tá? Eu tô falando da tua voz. É linda, nem parece tua. Tô me chamando de feia, Brônia? Não. Não é que é feia, assim, sabe? De repente, dando um tratozinho, com banhitosa. É? Quer passar a tua bucha aqui no meu corpo, tomar um banho junto? Você não é casada, Marraia? Não tô morta, pô. Tá, querida. Eu não quero passar a minha bucha em ninguém, não, tá? Eu quero te fazer um convite. Vem cá, você canta bem, não canta? Sei lá, eles falam que eu pego geral, pô. Minhas cantaras são boas pra caralho. Tá, querida. Obrigada pela informação, mas eu tô falando de outra coisa. Cantar música. Ah tá, cara. Os malucos até falam assim, que eu tenho a voz maneira, né? Ótimo! Então por que você não vem trabalhar comigo no bar? Olha só, eu tô fazendo assim, um almoço dançante com música ao vivo. E você podia cantar, tô precisando de uma cantora. Ah, já é. Tô precisando de um trabalho que eu vou pagar quanto? O suficiente pra você bancar os luxos da tua mulher. Qual é, fofoqueira? Prestar atenção na conversa dos outros, é? Querida, eu e a comunidade inteira, vocês só sabem berrar. Ah, é verdade. É. E a comunidade tá cansada dessa gritaria sua e da sonaira, mas também convenhamos, né, Marra? E muita bacharia. Ah, eu também acho. Você aí na caixa d'água com biqueninho fito isolante, rebolando até o chão, não é bacharia, não. Babaca! Querida! Fique em saber que se a Anitta pode, eu também posso, meu amor. Anitta, você. Ah, querida. E depois outra. Eu tenho que alimentar as minhas redes, tá? Os meus seguimores piram nas minhas performances. Acabei de ter uma ideia. Maicon, olha só, você podia vir trabalhar no bar comigo. Não brinca com coisa séria. Não tô brincando, querido. Eu tô tendo uma ideia maravilhosa. Marraia como cantora e você como garçonete. Eu topo. O meu público precisa ficar diversificado. Eu vou adorar. Meu Deus, mas esse bar com o Maicon, com a Marraia, vai virar parada gay, né? Não é pra você que ouça? Gente... Dá pra ver, mamãe, hein? Vai ser maravilhoso. Enquanto o Marraia canta, eu encanto. Ah, ô Suero, eu também queria trabalhar no teu bar. Não tem uma vaguinha pra mim, não? Tem, faz segurança. Fica com a cara ali, vai ser índice zero de violência. Ai, gente! Ai, o que que é isso? Meu Deus, o que que é isso? Gente, o que que foi isso? Deve ser algum bicho que entrou na tua casa. Não, não é bicho não. Tá parecendo que é uma motosserra passando pelo porco? É. É a tua mulher chorando. Ai, peraí. Tá bom? Que essa é uma mulher impressionante. Que ela chora igual porco, mas come igual leitão. Para, não. Sinceramente. Não é bom.